Carros estacionados, som alto, hoje tem encontro, vários tipos de moto, as princesas rebolando Aí parceiro, escuta só, meu carro tá tão louco, tá saindo em outdoor Eu equipei ele todinho, vai só pra cê ver, rebaixei e joguei no chão, no painel um DVD Sem mol, liço, filme, painel, meu som, turbo, nitro, aro, neon, marcha, volante, pintura, cilindro Tá tudo organizado, quem vai vir rachar comigo, tô te esperando, lá naquele ponto Mas vê se não demora, porque hoje tem encontro, quando você me vê, encosta no meu carro Olha e pensa bem, vê se dá conta do recado, quando o sinal abrir, te dou 5 segundos Meu carro tá nos trinque, tá no estilo vagabundo, nem vai demorar pra me te pegar Mas vê se cê consegue, não adianta me fechar, sou piloto de fuga, já te avisei Antes de rachar, pensa, conta até 3 Você acha que consegue, vai, tenta a sorte Mas cuidado com os desvios, cuidado com o esporte Então tô te esperando, lá naquele ponto Vê se não demora, porque hoje tem encontro Quando acabar o encontro, vai rolar um churrascão Vai ser lá na 1112, lá na casa do gordão Mas sem bebida alcoólica, só refrigerante Piloto de verdade, sem bebida no volante Sem bebida no volante Aí, queria agradecer os municípios Tchau! 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 Nós sempre pegamos, mas nós toimamos real hard Quip it real hard, whip it, whip it real hard I call to charge, I call to charge Whip it real hard, whip it, whip it real hard Aint by no funny shit, steal bitches in business I'm on my money shit, steal whip in them bens E aí E aí